O governo trabalha todo dia. Na segunda, o governo do Maranhão iniciou mais uma estratégia contra o coronavírus na região Tocantina. Em parceria com a Vale, será instalado um hospital de campanha em Açailândia. Na terça, a ampliação de leitos em São Luís teve novo passo. O estado alugou o hospital real da rede privada, garantindo mais leitos para o tratamento do coronavírus. Quarta, os trabalhos essenciais de infraestrutura continuavam. Na rodovia entre Zé Chicão e Vitorino Freire, a restauração de 34 quilômetros está na reta final. Quinta-feira, as obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água seguiam pelo Maranhão. Em Governador Asher, mais de 2.600 pessoas foram beneficiadas pelo programa Água para Todos. Na sexta, o governo comprou 2.000 unidades de mel dos produtores rurais de Bacabeira. É mais renda para eles e mais um item na sexta básica distribuída gratuitamente pelo governo. Sábado, a recuperação da MA026 não teve folga. 64 quilômetros entre Codó e Dom Pedro estão sendo finalizados. É muito trabalho, é mais Maranhão. 64 quilômetros entre Codó e Dom Pedro.